Fundamentos e Metodologia do Ensino de Arte, Faculdade Única, professora Thalita Daniela Alves Gomes Caldeira, aluno Marco Aurélio Celuc Fragonese. Unidade 2, Tendências do Ensino de Arte. Estudaremos nesta unidade as tendências do ensino de arte na educação básica. O ensino para alunos especiais e a inserção de novas tecnologias em sala de aula, baseando em referências educacionais. 2.1. O Ensino de Arte. O ensino de arte pode ter sido enfatizado na história por filósofos gregos como Sócrates, Platão. A educação proposta na sociedade grega se baseava em bases de conhecimento como a matemática, filosofia, ciências, música, poesia, enfim, diversas linhas de conhecimento. A arte teve papel fundamental na representação dos deuses e heróis, figuras históricas importantes para a sociedade ateniense. As referências educacionais gregas nos remetem a uma valorização da arte como ferramenta importante para a mudança comportamental do ser humano. Através da concepção e do entendimento da arte, o ser humano se torna crítico e pensativo, pois suas emoções e vivências são percebidas e expressadas de forma harmoniosa com estética e beleza. Reade, 1986, na sua obra, abre aspas, A redenção do robô, meu encontro com a educação através da arte, fecha aspas. Considerou que a arte e a educação estão ligadas ao homem como indivíduo e que a arte deve ser baseada na expressão e na liberdade de criação desde a infância. O Reade, 1986, nos diz, dois pontos, abre aspas, Quando falo em arte, quero dizer um processo educacional, um processo de crescimento. E, quando falo em educação, quero designar um processo artístico, um processo de autocriação. Como educadores, olhamos o processo do lado de fora. Como artistas, viemos por dentro. E ambos os processos integrados constituem o ser humano completo. Fecha aspas. Este pensamento de Reade está relacionado às concepções do envolvimento e da prática artística do educador, com o aluno e ao processo educacional pela arte, onde se aborda todas as linguagens artísticas, sendo a visual, literária, musical e poética. Através desse modelo educacional, o indivíduo atrapalha o seu olhar questionador e cria novas concepções sobre o mundo através da leitura de obras pré-existentes e a partir das suas criações. Na educação, a arte tem o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades criativas de cada aluno. E a função do professor promover e instigar o processo criativo do mesmo, valorizando suas experiências e sua bagagem cultural e apresentar de novas formas de se fazer arte que fizeram e fazem parte da nossa história. Para elaborar aulas mais dinâmicas e criativas, é preciso a sensibilidade do professor e o conhecimento de técnicas artísticas respeitando as limitações da faixa etária trabalhada e os materiais disponíveis para a realização das aulas de arte. No link abaixo, temos uma entrevista com arte-educadores que tratam sobre os desafios da elaboração de uma aula de arte em termos de materiais e metodologias para aplicar atividades artísticas na sala de aula. Disponível em www.https.com.br www.bit.ly Acesso em 25 de agosto de 2020 Durante muito tempo, a arte se tornou uma prática apenas para recriação ou desenvolvimento de habilidades motoras. A partir do momento em que a arte é trabalhada como conteúdo, onde o aluno se torna questionador e pesquisador do seu objeto de estudo, O reconhecimento e a valorização estética e cultural tornam-se ferramentas educacionais que instigam o desenvolvimento do repertório imagético e da visão crítica do aluno. Portanto, é imprescindível a valorização da bagagem cultural da sua vivência cultural que traz consigo e da valorização das suas formas de expressão artística. Por mais simples que seja a atividade, a valorização da sua expressão artística vai instigar no processo criativo e no desenvolvimento das habilidades de coordenação motora e emocional. Fique atento, a bagagem cultural é composta por todas as experiências vivenciadas no cotidiano como Crenças, hábitos, rotinas e socialização familiar, onde são passadas as experiências de geração para geração. Esta bagagem difere-se em diferentes contextos, representando todo o repertório de identidade cultural de cada um. Respeitar essas experiências e instigar o conhecimento de novas formas de expressão contribui na formação de um ser crítico, comunicador, criativo e expressivo para a sociedade. 2.2. Ensino de Arte e Educação Especial A compreensão do processo evolutivo de cada faixa etária da educação básica é um objeto de extrema importância para o professor, regente ou especialista. Através da compreensão dos desenvolvimentos criativos e de coordenação motora, o professor pode planejar ou desenvolver uma atividade a partir desses dados gerais. Além dos dados estudados cientificamente sobre o desenvolvimento de cada faixa etária, é necessária a compreensão das habilidades dos alunos com necessidades especiais. O processo de adaptação educacional para entender a demanda de crianças com necessidades especiais está em desenvolvimento e cabe ao professor, regente ou especialista estar atento às questões metodológicas para o ensino em geral. Na Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9.394-96, há determinação e defesa sobre o ensino de educação básica para alunos com necessidades especiais. Artigo 58. Em tendência por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 2º. O desenvolvimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos, com necessidades especiais, 2 pontos. 2. Terminalidade específica para aqueles que não possam atingir o nível exigido para conclusão do ensino fundamental em virtude das suas deficiências e aceleração para concluir, em menor tempo, o programa escolar para superdotados. A resolução número 4 de 2 de outubro de 2009 do Conselho Nacional de Educação Básica apresenta a implementação de atividades curriculares com atendimento educacional especializado, AEE, para alunos com necessidades especiais. O documento ainda visa a plena participação do educando, bem como sua participação na sociedade e no desenvolvimento da sua aprendizagem. Artigo 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571-2008, Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades barra superdotação nas classes comuns, nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, AEE, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional especializado na rede pública ou de instituições comunitárias, confeccionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Artigo 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de suas aprendizagens. Parágrafo único Para fins destas diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, nos espaços, nos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. Artigo 3º A educação especial realiza-se em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional. Fecha aspas. Brasil 2009 Através dos documentos oficiais, percebemos que o direito à educação inclusiva é irrevogável e é preciso o desenvolvimento de atividades que proporcionem aos educandos uma experiência dinâmica que instingue o seu desenvolvimento emocional e cognitivo. A adaptação de atividades através da arte serve como um impulsionador dessas habilidades, uma vez que, através da arte, o aluno poderá falar de si e de suas emoções. A elaboração de atividades como pintura, colagem, música, teatro, dança, entre outras manifestações artísticas, trará ao aluno, com necessidades especiais, a oportunidade de ser personagem principal na composição das suas emoções, colocando-o em situação de igualdade com outros colegas. Preocupar-se com a elaboração de atividades que contribuam no processo ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, trará benefícios de inclusão aos alunos atendidos pela instituição em que o professor está atuando. Compreender as dificuldades e atualizar a arte como mecanismo de inserção social e educacional deste aluno servirá como uma ferramenta impulsionadora de suas habilidades emocionais e do desenvolvimento da sua capacidade intelectual. Sobre a formação de professores e o uso da arte na educação inclusiva, Ferreira, 2010, diz que, abre aspas, Torna-se necessário e urgente uma formação de professores mais ativa, contínua e inclusiva, sobretudo de ação e transformação. A principal meta é considerar, conscientizar os professores e as instâncias administrativas sobre a importância da arte na formação da cidadania e de sua contribuição no processo de desenvolvimento humano e social dos alunos na educação inclusiva, fecha aspas. Assim, a busca pelo conhecimento sobre as necessidades do seu aluno e o desenvolvimento de atividades que sejam adequadas ao mesmo tornará você um profissional capacitado e interativo. Vamos pensar. Elaborar atividades adaptadas que envolvam alunos com necessidades especiais e que atenda o desenvolvimento de alunos do ensino regular que estejam na mesma sala engloba o conhecimento das limitações dos alunos, das habilidades criativas, do material que será utilizado, bem como a metodologia a ser aplicada e o local de elaboração da prática. Assim, podemos nos questionar nas seguintes pontuações. Qual assunto abordar na aula? Como será exposto o assunto para a turma? Será atividade prática? Qual material iremos utilizar? Em qual local será trabalhado? Nesta sessão, vamos visualizar na prática um projeto realizado com alunos da educação básica do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio da Escola João XXIII, elaborado pela autora no ano de 2019, em suas aulas de arte. O objetivo geral do projeto era desenvolver uma atividade de prática artística para instigar a expressão pessoal e emocional dos alunos através da arte, além de trabalhar a socialização, a coordenação motora, através do desenho e da pintura. 2.3.1 Projeto Arte na Terra 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio Figura 2 Pinturas produzidas pelos alunos no projeto Arte na Tela Fonte Arquivo do Autor 2019 No ano de 2019, desenvolvi um projeto artístico na Escola Estadual João XXIII, com alunos do Ensino Fundamental e Médio, voltado para a releitura de obras artísticas e composições visuais próprias, utilizando a técnica da pintura. Durante o projeto, foram atendidos uma média de 300 alunos, divididos em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. O projeto, intitulado, abre aspas, Arte na Tela, fecha aspas, tinha como principal objetivo proporcionar uma experiência prática e criativa, utilizando a pintura como forma de expressão artística. Em uma turma do Ensino Médio, havia um aluno portador da Síndrome de Down e dois alunos portadores de autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Os alunos possuíam uma acompanhante pedagógica, entre parênteses, acompanhamento garantido aos alunos portadores de necessidades especiais pela Lei LDB 9.394-96, endossada pela Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, do Conselho Nacional de Educação Básica, fecha parênteses. Para a orientação mais profunda sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula. Glossário, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas podem perdurar por toda a vida, se não forem devidamente reconhecidos e tratados. Uma das dificuldades encontradas pelos professores especialistas se dava pela constante mudança de comportamento dos alunos com necessidades especiais, que ora estavam agitados, agressivos ou inquietos por não compreenderem as atividades propostas com maior nível de questionamento intelectual. Diante da análise comportamental dos alunos no geral, desenvolvi a ideia do projeto para atender todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, com atividades práticas nas aulas de arte. As aulas de pintura aconteciam em uma sala específica, solicitada à escola e disponibilizada devido à quantidade de material utilizado como telas, tintas e pincéis, e por se tornar um ambiente específico para aquela atividade. Durante as aulas de pintura, os alunos socializavam suas emoções, experiências e ideias, ao elaborarem suas obras ou releituras artísticas. Os alunos portadores de necessidades especiais, viam-se como parte da turma ao fazerem a mesma atividade, porém com suas expressões artísticas pessoais. Figura 3. Alunos com necessidades especiais produzindo pinturas no projeto Arte na Tela. Escola Estadual João XXIII. Ipatinga, Minas Gerais. Fonte, arquivo do autor, 2019. Era visível a concentração e motivação dos alunos com necessidades especiais ao realizarem suas obras e ao questionarem sobre o que estavam sentindo durante a aula. A resposta era sempre positiva e com entusiasmo. Ao trabalhar uma atividade prática de pintura, onde os alunos se sentiam motivados para expressar suas emoções, é possível perceber o desenvolvimento das habilidades emocionais, da coordenação motora e da socialização contribuindo para a sua formação educacional básica. Elaborar projetos práticos nas aulas de arte contribui com eficiência no desenvolvimento das habilidades emocionais e cognitivas de todos os alunos. Adaptá-las é um desafio que pode ser resolvido através do conhecimento das limitações de cada aluno. Novas tendências do ensino de arte e gamificação Ao longo do tempo, em toda a história da humanidade, a evolução tecnológica ocorreu e promoveu grandes mudanças nas práticas artísticas. Surgimento de novos materiais, desenvolvimento de novas técnicas e a criação de novas tendências nas formas de expressão marcaram diversos momentos da história da arte por suas inovações e ideias tecnológicas. A BNCC 2016 trata sobre a relação das crianças, adolescentes e jovens quanto ao uso de novas tecnologias digitais. Ressalta que A cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas na sociedade descontemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multididática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações. No momento atual que vivemos, a tecnologia tornou-se uma ferramenta impulsionadora de novas técnicas de expressão artística e de promoção das obras em larga escala pelo mundo todo. O acesso à informação e a novas tendências e as novas tendências conectadas através da internet têm se tornado mais acessíveis a cada dia. Novos aplicativos, melhores conexões de rede, desenvolvimento de novos softwares, além de gravações de filmes, séries, entre outros, estão cada vez mais criativos e frequentes. Jordão 2009 retrata bem a realidade quando aponta sobre a influência que a tecnologia vem causando na vida de crianças e adolescentes no processo educacional. Portanto, abre aspas... A cada dia, mais os professores se deparam em suas salas de aula com alunos que convivem diariamente com as tecnologias digitais. Esses alunos têm contato com jogos complexos, navegam pela internet, praticam, participam de comunidades, compartilham informações, e, enfim, estão completamente conectados com o mundo digital, fecha aspas. Jordão 2009 enfatiza ainda que, abre aspas... As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos alunos, pois a rapidez de acesso às informações, a forma de acesso randômico, repleto de conexões com incontáveis possibilidades de caminhos a se percorrer, como é o caso da internet, por exemplo, estão muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende. Portanto, utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do professor, que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu cotidiano de sala de aula. Fecha aspas... É enriquecedor elaborar atividades gamificadas em sala de aula, com o intuito de promover a interatividade com novas tecnologias e desenvolver uma atividade colaborativa a partir das novas mídias digitais. Assim, é possível realizar a integração dos alunos com a tecnologia, otimizando o processo ensino-aprendizagem. 2.3.2 Como trabalhar mídias digitais dentro da sala de aula Estamos vivendo em constante transformação social e tecnológica, onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo em contato com celulares, tablets, computadores e outros objetos digitais, que proporcionam jogos, pesquisas, vídeos, filmes, entre outros, de forma rápida, criativa e interativa. Apropriar-se desses meios digitais e promover o desenvolvimento do repertório imagético e a sensibilidade através de práticas artísticas é um grande desafio. Jordão 2009 aborda sobre a diferença de aprendizagem que tivemos em nosso período escolar relacionada ao momento atual que estamos vivenciando e afirma sobre a importância de mudar as estratégias na educação. Diz-nos que, abre aspas, temos que nos adaptar à agilidade de pensamento e à velocidade do acesso à informação que nossos alunos possuem atualmente. Fecha aspas. Para se trabalhar uma atividade digital no contexto escolar, é importante definir o objetivo que será alcançado na prática, bem como a metodologia a ser aplicada. É possível desenvolver uma atividade caso as crianças possuam aparelhos eletrônicos ou a escola disponibilize um laboratório com computadores ou outras máquinas tecnológicas. Tratando de atividades feitas voltadas para a disciplina da arte, configura-se atividade utilizando mídias digitais, as pesquisas, elaboração de panfletos, criação de memes, elaboração de mapas mentais, desenvolvimento de jogos ou questionários interativos sobre o conteúdo abordado. São diversas formas que podem ser utilizadas para atrelar a arte à tecnologia, utilizando uma metodologia ativa e prática no desenvolvimento da atividade. É de extrema importância explicar ao seu aluno o objetivo da atividade proposta para que ele desenvolva em um processo criativo alguma obra artística digital dentro do conteúdo abordado. Utilizando a tecnologia a favor do processo ensino-aprendizagem, a aula se torna mais dinâmica, interativa e proporcionando ao educando a oportunidade de trabalhar habilidades tecnológicas na criação de obras digitais. Neste ano de 2020, a pandemia do Covid-19 promoveu um momento histórico na educação ao tirar milhares de alunos do mundo inteiro para ficarem em quarentena em casa. As escolas têm se adaptado à elaboração de atividades remotas utilizando recursos tecnológicos, novas tendências educacionais e novas práticas que surgiram para atender essa realidade que afetou diretamente o processo educacional. Busque por mais, a gamificação das aulas e a utilização da tecnologia para a educação vem se tornando cada vez mais forte. A apropriação de vídeos, jogos, aplicativos, interativos, entre outros, tem sido alvos de novas técnicas educacionais no mundo todo. No Brasil, uma equipe de professores desenvolveu um canal no YouTube para discutir essas novas tendências educacionais e instigar a utilização de ferramentas digitais gratuitas para otimizar as atividades escolares. Encerra-se aqui a unidade 2 do curso de Fundamentos de Ensino de Arte.